A polícia civil concluiu a primeira parte do caso envolvendo a tragédia de Capitólio. Os corpos foram localizados, identificados e liberados. A partir de agora, o delegado do caso passa a ouvir pessoas envolvidas direta e indiretamente nessa tragédia. Entre essas pessoas está um empresário que, no ano passado, realizou uma mega construção em uma área onde aconteceu o desmoronamento. De Minas Gerais, Marcelo Bittencourt para o SBT News.